Toneladas de sardinhas apareceram mortas na região de Santa Mônica, na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Cientistas constataram que os peixes morreram pela falta de oxigênio na água. A Marina de Santa Mônica fica em um lugar onde há pouca renovação da água. Isso provoca a escassez de oxigênio e o aumento das temperaturas.